Banda Alopa Eu vou passar para trás Mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de você Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor, não me procura mais Banda Alopa Nunca pensei em mudar para agradar alguém Eu tentei mudar e só me enferrei Sou igual a todos, tenho os meus efeitos Quebra o pau, se perdoa me passar para trás Mas mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de você Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor, não me procura mais Você acabou com minha vida Fiquei no peco sem saída E tudo que eu fiz foi te amar Mudei tudo em mim por você Mas você só enxerga o que quer ver Na verdade eu esqueci de te mudar Mas ninguém vai conseguir te mudar Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor, não me procura mais Banda, a lua Nosso amor não dá em nada E se der é pouca coisa Você diz que não Mas sei que ainda anda por aí Beijando outras bocas Desse jeito a gente não vai dar certo Você me quer bem longe E eu te quero perto Você me quer por um momento E eu te quero por completo Você não me leva a sério Só me quer na hora do prazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na verdade Você manda mensagem me chamando Só pra uma transa passageira Só me quer na hora do prazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na verdade Você manda mensagem me chamando Só pra uma transa passageira Bandra, a lua Banda, a lua DJ Michael DJ Michael Michael Desse jeito a gente não vai dar certo Você me quer bem longe E eu te quero perto Você me quer por um momento e eu te quero por completo Você não me leva a sério Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed, você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed, você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Banda, a louva É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado carinho em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Mas você deve ter jogado carinho em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu estou com S de saudade Tá esperando o que eu estou com S de saudade Que eu estou com S de saudade Livre pra viver Livre pra viver Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E uma hora eu sei que vou te esquecer Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Ou sem mim Ou sem mim Tivesse tirado você da minha vida E na verdade eu sinto pena dela Que tá por fora que tu é traído E depois de tudo que cê me fez Me pede pra avançar como seu corpo e boba O melhor que cê faz é sumir da minha frente Faz um bom proveito da inocência dela Eu já segui em frente Perdeu boy Perdeu boy Caí fora que não existe mais nós Perdeu boy Perdeu boy Cai fora que não existe mais nós Cai fora que não existe mais nós E depois de tudo que cê me fez Me pede pra voltar como se eu fosse boba O melhor que cê faz é sumir da minha frente Faz um bom proveito da inocência dela Eu já segui em frente Perdeu boy Perdeu boy Cai fora que não existe mais nós Cai fora que não existe mais nós Perdeu boy Perdeu boy Cai fora que não existe mais nós Cai fora que não existe mais nós Banda Aloba Canso de ficar te ligando Implorando Querendo ter a sua presença Você só ficava enrolando Até que ontem perdi a paciência Eu me arrumava e você não vinha E me perfumava troco de nada Agora você vai aprender A não abandonar mulher carente em casa Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Banda Aloba DJ Michael Antes de ficar te ligando Implorando Querendo ter a sua presença Você só ficava enrolando Até que ontem perdi a paciência Eu me arrumava e você não vinha Que me perfumava troco de nada Agora você vai aprender A não abandonar mulher carente em casa Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Sabe aquele bolo que você me deu Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Vem da Aloba Vem da Aloba Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu custo e no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, soca teu cabalho de desarrumar Evita as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, soca teu cabalho de desarrumar Evita as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu custo e no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, soca teu cabalho de desarrumar Evita as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, soca teu cabalho de desarrumar Evita as saudades que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Banda, a noiva Libera ela, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela DJ Michael Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela aclamando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casório Do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Eu ia pôr minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Vida, a lua E se imaginou Eu ia pôr minha saudade na sua mão Você tinha razão DJ Michael DJ Michael DJ Michael Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Aquele que trai a fiel e ainda quer negar É muito jumento Mas contra a frente não tem argumento Por que for inventar tantas mentiras de mim Isso que cê tá lendo eu nunca digitei Amor, por favor, acredita em mim Te amo e eu juro que eu nunca te enganei Você acabou com os meus sentimentos Destruiu o relacionamento Trocou o amor da vida por uma transa de momento Nunca te trai nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte ou fica sofrendo Problema seu, quem mandou ser jumento Nunca te trai nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte ou fica sofrendo Problema seu, quem mandou ser jumento Por que for inventar tantas mentiras de mim Isso que cê tá lendo eu nunca digitei Amor, por favor, acredita em mim Te amo e eu juro que eu nunca te enganei Você acabou com os meus sentimentos Destruiu o relacionamento Trocou o relacionamento Trocou o amor da vida por uma transa de momento Nunca te trai nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte ou fica sofrendo Problema seu, quem mandou ser jumento Problema seu, quem mandou ser jumento Nunca te trai nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte ou fica sofrendo Problema seu, quem mandou ser jumento Problema seu, quem mandou ser jumento Problema seu, quem mandou ser jumento